Salve, salve, rapazinha, meninos e meninas, como é que vocês estão, tudo bem? Eu também estou muito bem, obrigado, e hoje vamos falar sobre TV Record, cara, e outras emissoras também Esse título que você leu aí não é clickbait, não é mentira, é a mais pura verdade E eu vou explicar como e o que se sabe até agora sobre os hackers aí, a invasão que teve nos arquivos da Record TV Do nosso queridíssimo colega aí, Bispo Edir Macedo, né, mega empresário aí da fé, vamos dizer assim, né No último dia 7, a TV Record estava lá passando um programinha dela, bonitinho, ao vivo, né Quando de repente, pumba, sumiu o sinal do ar Aí corta, começa um Todo Mundo Odeia o Cris, nada a ver fora do horário, tá ligado? E aí, beleza, aí o pessoal começou a se indagar, né, fala, pô, mano, o que aconteceu, né, estava passando o programa no meio da matéria aqui Corta para um Todo Mundo Odeia o Cris aqui do nada Aí a Record diz assim que foi um problema de falha de sinal e tal, que tiveram que colocar a programação Mas muito malandramente estava mentindo Por quê? Porque ela havia acabado de ser hackeada Um grupo de hackers aí, denominado como Black Cat Ou Alpha 5, Alpha V, sei lá como é que chama Tinha acabado de ter acesso ao sistema deles inteiro A TV Record ainda não se pronunciou sobre o fato, tá? Mas foi isso que aconteceu, pelo que apuraram lá dentro Porque sempre assim, a emissora em si não vai falar assim Ah, não, a gente foi hackeado, beleza, deu certo Porque senão vai falar, porra, se alguém hackeou, os outros hackers também conseguem, né? E aí acaba cheirando, normalmente eles não divulgam, né? É igual tipo roubar banco Nunca divulgam quanto que foi roubado, né? Porque, vamos dizer assim, induz as outras pessoas a quererem roubar também, tá? Só pra contexto aqui, a gente tá na Unicamp aqui em Campinas, tá? Só pra vocês saberem do que a gente tá lidando aqui hoje no nosso passeio Tá? O que vocês estão vendo Mas de volta à Record Eles negaram, tal, falando que não teve ataque hacker nenhum Mas, é... O pessoal lá de dentro, assim, uns X9 aí já falando que realmente aconteceu E também a Record procurou a delegacia de crimes cibernéticos Pra falar que havia sido hackeada Então sim, ela foi hackeada Por mais que tente dizer que não Então, como é que o grupo assumiu aí o controle da Record? Através de um... Da Record não, né? Dos sistemas da Record Através de um vírus que chama Handsomeware, tá? Esse tipo de vírus é um vírus muito comum Por quê? Porque ele consegue tomar o controle de tudo Ele sequestra os seus arquivos E ao sequestrar os arquivos Eles deixam uma mensagem na tela Com o endereço lá de Bitcoin De uma carteira de Bitcoin Uma carteira de criptomoedas, né? Exigindo um resgate Dizendo que tem que ser pago até tal dia Tal dia, tal dia Senão eles vão fazer tal coisa Vai sumir o arquivo e tal E os funcionários da Record aí vazaram até esse print aí Que eu vou colocar na tela Do sistema deles Dizendo que eles tinham até tal dia Para pagarem 5 milhões de dólares Com desconto, né? Depois de alguns dias Seria 7 milhões E até o dia 15 desse mês Que vai ser, se eu não me engano Sexta-feira agora Ou sábado Se eles não pagarem Eles vão se lascar Porque os hackers vão Vazar tudo que tinha lá No sistema deles Porque eles Além de sequestrar os arquivos Eles baixaram os arquivos também Vamos entrar no Unicamp aqui Para dar um rolê Eles baixaram os arquivos também Então Eles já vão Vazar isso aí no site Tanto na Deep Web Quanto na Surface Que é a internet normal Que a gente navega E o que tem nesses arquivos aí? A maioria dos arquivos Que falam que tem, né? Que divulgam que tem É que era tipo Programa gravado Sabe? Piloto Relatório Um negócio Teoricamente assim Nada muito Cabuloso, né? Isso é o que os funcionários Da Record estão falando, né? Esses funcionários que vazaram isso aí Mas Quando normalmente Um grupo hacker Fala assim Ah, eu vou Ameaçar de vazar Mano, é um bagulho Muito sério, velho Então não deve ser só isso Deve ter alguma Alguma bucha lá, né? Principalmente Sabendo quem que é o dono Da emissora, né? Então Já viu E Além disso Eles também falaram Eles falaram que se eles não pagarem Eles vão fazer um ataque DDoS Na emissora Na emissora O que que é um ataque DDoS? É um denial of service Que é tipo assim Explicando leigamente, tá? Não sou técnico em nada, não Eles sobrecarregam o sistema da emissora E não deixa tipo nenhum Assim, funcionário Ou cliente normal acessar Eles tipo Geram um tráfego absurdo no servidor Sobrecarrega E quem realmente precisa acessar Não consegue Então assim São vários botizinhos Acessando Fazendo tarefa Não sei o que E o sistema lá Aí quando o funcionário vai lá Porra Tentar colocar um programa Pra rodar na TV Não consegue Porque o sistema Tá sobrecarregado Com os robozinhos lá Tentando Fuder o sistema Literalmente assim, tá? E a Record é assim Ainda continua negando Essas coisas e tal Mas Já se sabe que isso aconteceu Rolou também um boato De que a TV Cultura E o SBT Tinham sido hackeados Mas Eles já falaram que é mentira Falaram Não, isso não aconteceu E tal E também Rolou E também rolou Até na Globo Uma Pessoal vendo isso tudo, né? A Globo foi lá E fez uma palestra De alguns seminários Ali dentro Ali internamente Pra tipo Garantir a segurança Do Do sistema deles Então falou com os editores Falou com o pessoal Que acessa o sistema Pra tomar cuidado Pra não sair abrindo Qualquer arquivo Pra não Pra realmente tomar cuidado Pra não fazer caca, tá ligado? Porque assim Normalmente esses Esses arquivos É Muita gente acha que A pessoa tipo Pega vírus Clicando Sei lá Naqueles sites pornô Tipo Aumente seu pinto Essas coisas assim Tipo Sabe Esses anúncios De Sei lá Site de torrent Mas não é Isso aí Às vezes pode vir no e-mail Às vezes pode ser Até uma mídia física Inserida lá Entendeu Às vezes eles podem pagar Já aconteceu de empresas Lá fora Assim Terem Os funcionários aí Corrompidos Pra espetar um pendrive Ali no sistema E velho Fudeu tudo E como é tudo conectado Uma coisa Já chega afetando a outra Você espetar um pendrive Numa rede Com o vírus Bem feito O cara só espeta E acabou tudo Aí já era Saindo aqui um pouco do tema Vocês estão vendo que Essa aqui é a Unicamp Você está vendo que é meio vazio Porque hoje é feriado Hoje é feriado Dia das crianças Ou como minha mãe diz Dia de Nossa Senhora E está meio vazio Porque a galera Não vai estudar no feriado Mas essa é a Unicamp Acho que eu nunca dei um rolê Com vocês por aqui Olha aí Aqui é da hora Bem grande né Mas voltando ao assunto aí Como é que você se protege assim cara Isso aí eu acho que pode ter sido também E-mail Às vezes você abre e-mail Hoje está rolando muito golpe de e-mail E-mails assim mano Muito convincente Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui Sua conta do Mercado Livre está em risco Aí você clica lá pra Restaurar a sua senha É um vírus sabe Então tipo Você tem que tomar muito cuidado Sempre tipo mano Quando você recebeu o e-mail Que você fala mano Nossa deu uma merda aqui O e-mail que você fala mano Fora do comum sabe Fora do comum Tipo mensagem de texto Quando você recebe as mensagens de texto lá Porra Ganhou o prêmio Não sei o que Liga aqui e tal Ou então a sua conta da caixa foi bloqueada Liga aqui Passa sua senha Tipo uns negócios assim Mano toma cuidado Desconfie de tudo Então na internet No e-mail Você tem que ver Da onde Quem está te mandando aquele e-mail Quem mandou sabe Tipo O remetente Clica lá Dá uma olhada Vê se aquilo lá É aquilo lá mesmo Que normalmente é uns e-mails Assim tipo Sei lá Do mercado livre Mercado livre Sem um E no final .com.br Tipo eles compram domínios assim Bem convincentes Bem parecidos Então leia bem Antes de fazer qualquer caca O antivírus também ajuda Ajuda bastante Aliás Aliás Nessa semana agora O Michael Kister Do YouTube Foi hackeado O canal dele foi hackeado E ele falou Ele divulgou Ele falou Cara eu fui hackeado Porque eu baixei simplesmente Um 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 plugin Ele tem um programa Que faz base de música E ele baixou um plugin É Tipo craqueadão né Ele disse que ele baixou Porque ele ia comprar Mas ele queria testar antes Né Sabemos que Nem sempre é assim que funciona Foi lá baixou O canal dele foi hackeado E aí Porra É uma merda né Então assim Você que fica baixando Torrent aí Torrent é mais de boa Não é tão perigoso Mas se você que fica Baixando arquivo aí Duvidoso Programa craqueado Saiba que Que pode acontecer Principalmente esses programas Assim que o cara Normalmente tem um tutorial No YouTube De programa craqueado Hackeado e tal E ele fala assim Você tem que desligar O seu antivírus Para instalar o programa Senão o antivírus não deixa Então assim Se o seu antivírus Está falando assim Mano Não Instale Você respeita O que ele está falando Que ele sabe mais do que você Sobre segurança da internet E o que que eu acho Que vai acontecer Cara com a Record Assim Porque porra Mano É uma grana alta Assim Mas porra Sinceramente Porra Bispo é de Irmacedo Versus faturamento De emissora Mano 25 35 milhões Não é um dinheiro Absurdo né E os hackers Ainda colocaram Uma mensagem lá Falando assim A gente estudou inteiro O seu sistema A gente sabe Que vocês não vão conseguir Recuperar Ou seja Já dizendo assim Que os caras Não tem backup Tá Porque eles poderiam Simplesmente falar Foda-se Vaza essa merda aí E eu não vou pagar porra nenhuma Porque eu vou restaurar o backup Ou seja Se os hackers Já estão falando assim Que eles sabem Que não vão conseguir restaurar Quer dizer assim Não tem backup Então É Eu acho que Talvez assim Do nada A Record Vai normalizar tudo Porque eles estão tendo Inclusive Que Que colocar uns programas Assim gravados Tipo Todo mundo odeia o Cristo Na programação Pra tapar os buracos Porque ali O que foi hackeado Foi tipo Foi muito Tudo gravado Tipo Domingo espetacular Que ia pro ar No dia seguinte Ali É Todos os arquivos Foram corrompidos Foram tipo Sequestrados E aí Os caras não tem acesso Caralho Ah Dia das crianças Olha aí A meninada Da hora Unicamp Né pessoal Vocês gostaram? Eu acho da hora Esse lugar É Tudo foi sequestrado E aí Eles tiveram que Colocar umas matérias Nada a ver Uns bagulho Que E eles estão Tentando tapar o buraco Com mídia física Nada tipo Que tava Nos arquivos Assim na nuvem Tipo Pendrive O cara Espetar um pendrive E passar uns episódios De todo mundo odeia o Cristo Porque Não tem acesso Mano Não tem E porra Hensonware é foda Cara É Assim Aqui no Brasil Não é muito comum Mas lá fora é Porque é o jeito Dos hackers Ganhar dinheiro Desses hackers do mal Porque hacker Não é todo hacker Que é do mal Tem porra Tem vários hackers Do bem aí Sabe Tipo Pô Sei lá Aqui no Brasil Tem o Gabriel Pato Que eu conheço Pô O cara É um hacker do bem Ele ajuda empresas A se manterem seguras Ele simula ataque Tipo Chega na empresa Paga uma grana Pra ele E fala assim Se você conseguir Invadir isso aqui E me falar Como Eu te dou Tantos mil reais Ou então Se você descobrir Um bug aqui No meu sistema Eu te dou Tantos mil reais Então assim É um É o White hat Que chama E o black hat É os caras Que é do mal E esses caras Do mal É o jeito De eles ganharem dinheiro É isso É tipo Ou hackear Banco Tal Desviar uma grana Ou Sequestrar arquivo E eles descobriram Isso aí Que Em empresas Assim Você sequestrar Arquivo É muito lucrativo Então eu acho Que provavelmente A Record Vai acabar pagando Porque Eu acho que Além de De perder os arquivos Eles não vão querer também Que divulguem os arquivos Que façam alguma coisa E se eles pagarem Do nada Vai voltar ao normal E eles vão falar Que não foram hackeados ainda Eles não vão falar Que pagaram E muito menos Que foram hackeados Então eu acho Que isso vai acontecer Mano Não duvido não Normalmente eles não divulgam Não divulgam Mas Mas isso aí É pra gente Se manter ligeiro Cara Imagina a Record Que é um puta De um Porra Conglomerado de mídia Deve ter uma puta Segurança Departamento gigantesco De TI E esquecem Que a vulnerabilidade Mais comum Do sistema É o fator humano Você pode se proteger Com antivírus Com tudo Com um monte de coisa Mas se você For o problema Da rede Aí fudeu Se um funcionário Abriu um Um arquivo Lá errado E rodar no sistema Acabou Não tem o que fazer Não tem E eu acho assim Também Além de ter Tudo Bloqueado Eles não tem Acesso ao sistema Ainda Porque eles sequestraram O sistema A network inteira Dele está comprometida Então não é só Os arquivos Também que sumiram A rede dos caras Está inacessível Então você imagina Você rodar Uma emissora de TV Que porra Funciona 24 horas Com programação Sem arquivo E sem acesso Ao sistema Então isso é Muito grave Eles vão pagar Não tem jeito Porque Esses grupos É grupo Tudo Mundial É muito hacker Envolvido Os caras Não dá ponto Sem nós Eu estava renderizando O vídeo aqui E aí sai mais Uma outra matéria E aí eu vou ter Que manter vocês A par do que Está acontecendo De acordo com o UOL A Record já conseguiu Recuperar tudo 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 E que eles tinham Apenas Pego ali O material de reportagem Bruto Matéria ainda não editada Algumas coisas antigas Foi um grande alívio Perceber Ontem Que nenhuma informação Sigilosa Ou seja Financeira Jurídica Ou estratégica Foi acessada Os hackers Na verdade Estão em posse De anos de material Jornalístico Ou de entretenimento Editado Ou em estado bruto Isso significa Que os bandidos Sequestraram Algo muito menos valioso Do que pensam Ou gostariam Ou seja O Eduardo aí Que gravou o vídeo Na moto Falando que eles Não tinham backup Na verdade Estava enganado Eles tinham backup Mas Eles ainda Não tem acesso Ao sistema Ou seja Eles vão pagar Eles não vão ficar Por mais que tenha Sido recuperado Eles não vão querer Ficar sem o sistema Para o resto da vida Então eles vão pagar De volta para a moto Então é isso pessoal Vamos se manter seguro Provavelmente esqueci De algumas informações Porque eu estou Em cima da moto Mas por esse vídeo É isso Eu vou ficando por aqui E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço Obrigado.